E aí pessoal, aqui quem fala é o Wok666 e estamos aqui de volta em Robocraft, dessa vez aqui com algumas modificações aqui nos robôs e novos robôs apareceram aqui na minha garagem. Então fiquem ligados aí, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar as coisas que eu fiz durante esse tempo aí que eu não estava gravando, porque realmente estava ruim aqui para mim, meu PC estava uma bosta, mas ok, eu fiz algumas mudanças aqui no meu match, como vocês puderam ver as cores deles mudaram, mudaram um pouco né, eu arrumei aqui os ombros dele, arrumei aqui as armas que ficam nos ombros dele, Eu arrumei também o braço permitindo aqui que eu conseguisse colocar as armas de lado e não só em cima e embaixo, que eu achava isso meio estranho. Mas agora eu consigo focalizar melhor os robôs que ficam pairando perto do meu pé, aquilo enchia muito o saco, mas agora eu consigo matar eles mais fácil. Mesmo assim, as armas de cima já dão um trabalho aqui para matar os antiaéreos, então essa parte aqui não muda tanto, eu realmente melhorei essas armas aqui internas, que estavam me deixando puto já, mas ok. Eu arrumei, eu arrumei isso, pintei ele um pouco, arrumei alguns blocos que eu tinha deixado branco sem querer, e melhorei aqui a pintura dele. Bom, esse daqui é o meu mega boss, esse daqui eu realmente não fiz porra nenhuma nele, eu realmente falhei aqui com o meu match amastra, até tirei as armas dele, porque eu transferi, tentando colocar armas diferentes nele, Só que infelizmente foi uma perda de tempo total, eu não consegui deixar ele mais forte, infelizmente. Se alguém tiver dicas de como deixar ele mais parrudo do que já está, coloquem aí nos comentários que eu vou estar lendo aí, e vou tentar arrumar esse match aqui. Bom, esse daqui é o novo SSD Outstar, esse daqui eu também tive alguns problemas de armamento nele, eu acabei desistindo desse projeto aqui, porque realmente ele estava sendo abatido com muita velocidade, ele tem um voo mais sublime de todos, de todas as minhas naves, só que ele é realmente um faio em quesito defesa, em quesito movimentação, mobilidade e arma até ele é bom, mas em quesito defesa ele é muito papel para o gosto aqui das armas do Robocraft. Temos aqui o meu caminhoninho aqui, minha chavete aqui, cheirosa que eu fiz, esse daqui é um antiaéreo, eu coloquei o Rocket Luncher nele, eu fiz ele para parecer realmente um caminhão, eu fiz com essas coisas aqui para impedir que ele capotasse, mesmo assim ele capota ainda de vez em quando, mas ele consegue até dar conta de alguns antiaéreos, apesar dele só ter um antiaéreo. Esse daqui é o jato que eu fiz, ele tem uma defesa muito boa, só que quesito mobilidade, acredito se quiser, ele deixa muito a desejar. Eu estava testando a defesa dele, a defesa dele também é bem boa, só que a mobilidade dele não compensa com quase nenhuma arma, Então, ele está aqui só de enfeite mesmo. E, bom, aqui eu não tenho nada, eu vou estar criando alguma coisa aqui. Bom, o que eu estava vendo é que muita pessoa está tendo, muitas pessoas estão tendo problema de como proteger bem os blocos para usar esses rude aqui, as pessoas estão tendo muita dificuldade, eu até tinha encontrado alguns meios legais para você defender suas partes, que é colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui bloco normal, sim, eu vou editar o robô nessa chip. Ok, você pode simplesmente começar a construir, aqui ó, por exemplo, pô, o cara já não... Aqui, beleza. Bom, normalmente quando você vai construir alguma coisa com pernas, match ou asas, você fica muito desprotegido pelos blocos, que os blocos eles quebram realmente com muita facilidade, e isso aqui é realmente um exagero, às vezes, de defesa, só que as pessoas não entendem muito como funciona. Então, eu vou mostrar aqui para que serve realmente, opa, deixa eu deixar isso, e sobe um pouquinho. Bom, isso aqui, na verdade, não é nem para você ficar colocando como se fosse bloco. Isso aqui, ô caramba, meu mouse está uma desgraça hoje, né? Isso aqui é mais para você colocar um bloco para resgatar ele. Isso aqui vai impedir que ele tome um tiro certeiro, por causa que é mais difícil de ser atingido. Vou deixar isso aqui, mano, que porra, tá foda aqui de encontrar os materiais depois. Bom, por exemplo, você colocou as pernas do match, Vou colocar aqui as duas, não sei porquê ficou a linha, mas não pegou. Ih, merda! Esse negócio aqui está me deixando puto, já. A mouse está dando um duplo clique, o botão do menu está funcionando. Toma, dei, garoto, isso aqui. Beleza. Aqui, ó, temos as hastes. E, bom, essa daqui é uma dica que você pode fazer com qualquer robô. Essa dica aqui. Que é colocar essas hastes ligando as peças junto com os blocos. Então, por exemplo, esse aqui também. Colocar esse aqui, aqui. E aí, ó. Ô caramba! Vai, volta o bloquinho para lá. E aí, você faz o seu robô. Mas, por que só de um lado está indo no outro, não? Não gosta. Pode usar isso para ligar um robô no outro, só que só está indo de um lado. E aí, vasqueira. Não sei o que está acontecendo com esse mouse aqui. Então, bom. Bom, isso daqui é só para dar uma demonstração básica. Vou colocar isso daqui só para proteger um pouquinho mais. Vamos colocar a arma e vamos para o treinamento. E aí, eu mostro o que que eu descobri. Porra, vai ser... Ok. Coloco aqui. As arminhas aqui só de zoeira mesmo. Esse robô aqui vai ser o teste. Beleza. Temos cinco armas. E eu acho que já está bom de armamento. Bom, está bem magro. Está bem fino isso daqui. Está realmente um sabiá. Mas, ok. Não, tinta-flat não, caramba. Vamos aqui no single player. E aí, eu vou mostrar qual que é a diferença entre o bloco e esse negócio que parece um extensor. Bom, o extensor, aparentemente, ele tem as mesmas características do bloco. Só que o bloco, por ele estar ligado um ao outro, quando você atinge um bloco, A explosão em cascato, a reação do tiro no bloco, vai pegar blocos vizinhos. Blocos que estejam ligados a ele. Mas, se o bloco não estiver diretamente ligado ao bloco, e sim a uma haste, A haste não vai sofrer o dano. Ou seja, você vai precisar de mais esforço para destruir a haste, que vai estar atrás do bloco, Do que simplesmente destruir o bloco. Isso também não é só para vocês ficarem construindo, só com haste, que isso também é muito a filha da putagem. Mas, em geral, isso torna o robô um pouco mais resistente, Pelo quesito, simplesmente blindagem e cebola. Vai ter uma camada a mais para destruir, que vai ser mais difícil de destruir do que se fosse simplesmente ligado. Tá vendo? Meus tiros, quando pega um tiro no lugar, ele não vai tirando um bloco por vez. Ele vai tirando mais de um bloco por vez. Ó, os caras estão atirando em mim, eles estão com dificuldade de arrancar minha perna por causa das hastes. Ó, vou conseguir desarmar aquele robô e matar esse daqui enquanto isso. Ó, tô mostrando aqui, eles estão acertando mais minhas armas, Estão, obviamente, externas e desprotegidas, E aqui simplesmente as hastes. Tá vendo? Se eu tivesse com um bloco ali, eu já teria perdido minha perna direita. Mas a haste ali, ó, não impediu que ele quebrasse toda aquela proteção de bloco. E a haste ainda tá aqui. Ó, uma das hastes sumiu do outro lado, por causa que ele acertou o bloco que tava em cima. Mas, ó, a haste continua vivinha aqui, ó, vivinha da Silva, E salvou a vida do meu robô. Apesar de eu ter só duas armas agora. Ó, destruiu a outra haste. Mas, ele acertou o primeiro bloco pra depois acertar a haste. E isso daqui que tá salvando o robô. Agora, imagine, você construir um robô ou um avião com as hastes protegidas por bloco e camadas de haste. Isso daí seria uma blindagem quase perfeita de cebola. Blindagem de cebola seria várias camadas diferentes uma da outra. Assim, tipo, você não consegue tirar todas as camadas de um tiro só. Você tem que dar vários tiros ou ir varando os tiros pra poder fazer algum dano, alguma reação diferente. Isso daqui é o que? É um inseto? Não tem que ver esse robô ainda. Parece um inseto também. Ó, tão dando muito tiro. Esse robô aqui que eu fiz é altamente ridículo pra demonstração. Mas, ó, consegui matar fácil. Aquele bicho ficou meia hora atrás de mim. Eu tenho um desenho de um pi no meu match. Aquele match é, obviamente, bem mais defendido do que o meu. Ó o tanto de armas que ele tem. E peguei ele fácil. E, meu, é altamente ridículo isso. Eu não quero que nerfem isso, mano. Não fudendo, mas... Véio. Se a pessoa souber construir com as hastes, a pessoa domina tudo. Ó, não perdi só uma arma até agora. Não, não perdi nenhuma arma até agora. E tô ferrando os caras no tiro. Sendo que, meu... Ó como é ridículo o meu robô. Simplesmente pra eu usar as hastes, ao invés de só bloco, ó. Salvou aqui o meu robô. E, realmente, é bem mais útil do que parece. Umas pessoas, quando chegou isso daí, achou até legal. Achou que era só pra enfeite. Mas, não. Ela realmente tem uma utilidade, essa haste. E, sim, ela merece ser respeitada como defesa. Esse bloco que é uma espécie de extensor. Ele estende como se fosse um bloco só de duas pontas. E, meu, isso aqui ajuda muito pra você defender tiros e sobreviver mais a eles. Além de ele regenerar numa velocidade muito boa. Caramba, que robô bonito. Esse robô, sim, merece o meu respeito. Ó, que bonito. Ó, ele não usou muitas hastes, ó. Dá pra quebrar aquele braço ali, é facinho. Uma camada pequena de bloco. É claro, você não vai construir um robô em um formato de pi, assim. Vai achar que no multiplayer vai te salvar muita coisa. Isso aqui é mesmo pra provar que esses blocos estendidos é uma proteção muito melhor do que você imagina. E que você tem que usar eles com moderação. Porque eles são ligeiramente mais caros do que blocos normais. Então, vale aí ressaltar. Esses blocos são realmente muito bons. E tô tomando o saraivado de tiro. Vê, lasqueira. Vem me esconder aqui. Surprise, motherfucker. Ó, esse daqui, ó, fez muito bom uso aí do modo cebola. Os blocos ficam presos por extensores. E, provavelmente, por ele ser assim, eu vou morrer fácil pra ele. Além de dar, tipo, uma cara bacana no robô. Você não consegue simplesmente varar o tiro nele. E, bom, isso aqui é mais um tutorial de como aproveitar melhor esses extensores. Mas que eles foram um pouco esquecidos desde a última atualização. Mas que o pessoal realmente focava mais em blocos. Como o bloco ficou barato, todo mundo... Ah, foram os extensores. Agora que eu posso comprar bloco, o pessoal compra só bloco. Que bom. Isso mesmo foi pra demonstrar aí como que funciona. Realmente é muito prático e útil isso. Se você for iniciante, você pode aproveitar muito aí pra farmar, também. O modo single player do Robocraft dá muito XP. Então, se você tiver level baixo, ao invés de você ficar só farmando, lutando... Você pode resolver jogar aqui no single player pra ganhar XP. Você não vai ganhar tanto dinheiro. Dinheiro que você não ganha aqui. É o lugar mais inútil pra você farmar dinheiro. É aqui, mas se você quiser farmar XP pra liberar as peças melhores, coisas do tipo... Single player é ótimo pra isso. Isso aqui virou mais um vídeo de dicas de Robocraft. Então, é isso pessoal. Essa foi mais uma dica aí de como construir. Aquele segundo avião, eu tentei fazer isso no voo dele. Só que por ele conter muito bloco, ele ficou pesado. E realmente é muito ruim manobrar com ele. Eu vou até mostrar ele em voo. Aquele jato que eu fiz. Ele tá muito blindado, só que o voo dele tá ridículo. Eu realmente preciso arrumar o voo dele. Ó, eu matei 5. Isso aqui também daria XP. Ó, ele dá um pouquinho de dinheiro, mas é bem pouco. Tipo, isso daqui eu... Eu ganho só por participar de uma batalha. Esse robô aqui, ó. Ele tá sem armamento. Mas, ele em si, ele é uma droga de voo. O voo dele é muito ruim. O SS Dead Star, apesar de ser mais fino e desprotegido, tem um voo muito melhor que esse. Chega a ser até triste. Mas, ok, né? Fazer o quê? Você pode fazer aviões perfeitos. Ou ele é bom em uma coisa e ruim em outra, ou ele é só ruim. Eu não consegui fazer um avião bom. Ó. O voo dele ainda tá meio ruim. Ele voa muito devagar. Ele é muito bonito esse avião também, mas... Ó. Pra manobrar, ele ainda tá muito, muito ruim. Imagina isso com o peso de uma arma. Isso daqui tá sem arma. Ó. Ele tá pendendo. Ó. Ele sobe sozinho, às vezes. E pra manobrar, ele tá muito, muito, muito ruim. Ele não vira na hora que você quer. Ó, e às vezes ele vira demais. Era pra me ter ido de reto. Ele quis dar uma sabiada pra cima e quase bateu de volta na montanha. Olha isso. Era pra me passar ali dentro. Não dá. Quesito propulsão dele. Eu tô usando muito torque nele pra ele voar bem. Mesmo assim, ele pende muito pro lado. Se você der um puxãozinho pro lado, ele, tipo, vira com tudo. É coisa que não é aceitável pra um avião de batalha. E ele, de cabeça pra baixo, ele não consegue se manter em vertical. Então, tipo, se você quiser acertar um avião de cima, você não consegue com armas de anti-aéreo. Você não consegue virar. Ó. Ele não fica de cabeça pra baixo. Não por muito tempo. Vou pousar ele aqui. E, bom, esse daqui foi o avião. Ele tá bem protegido. Como vocês podem ver lá dentro, é aquele sistema que eu mostrei de... Dos extensores, eu usei um extensor pequeno e um grande e um pequeno. E as asas dela estão presas apenas por um bloco. Separados, é claro. E, bom, é mais isso. Ela é bem protegida, as asas, não esqueci. Ó, tem... Tem os escudos também pra impedir tiro de frente de sniper ou coisa do tipo. E, bom, é mais isso. Então, é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Quem quiser também, é... Vídeos ensinando a fazer aviões desse estilo. Eu vou estar tentando melhorar esse design aqui desse avião. E vou estar mostrando aí pra vocês. Vou também estar tentando usar melhor os formatos de escudo. Eu vou estar vendo aí pra vocês também, formatos de escudo. Como aproveitar melhor eles. E é isso. Quem gostou, já sabe. Like, favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Passa lá no meu Twitter, que eu reativei ele. Então, tipo, de vez em quando eu vou estar dando uma olhada lá e falando pro pessoal. Passa na página do canal também. Em breve terá camisetas do canal. Eu estou desenhando nesse exato momento. Quer dizer, alguns momentos atrás. Eu estava desenhando o design da camiseta do Robocraft. Então, votem aí se vocês querem nave, média ou tanque nas camisetas. E aí eu vou estar colocando aí pra vocês, em breve aí, os desenhos das camisetas. Os modelos de camiseta do canal do Robocraft. Lá na página do canal pra vocês darem uma olhada. Pra vocês fazerem pedidos ou coisas do tipo. Então, é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. E fui.